Atenção, gente! 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 para os investimentos finalizados à inovação das empresas. 27 a sustento de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de novas tecnologias sosteníveis. Sul site coesione.regione.abruz é possível scaricar a documentação para acceder ao bando. O porto para a apresentação dos projetos de desenvolvimento e de desenvolvimento se aprirá o 12 setembro para o primeiro aviso, o 19 para o segundo. Certo, é uma enorme simplificação para o avião de programação 21-27 do FESR porque temos preparado, prodotto all'interno do departamento com o risorso endogene, duas plataformas informáticas, ciascuna por cada aviso. L'impresa, em completa autocertificação, presentará a propria pergunta, se fará ammissibilidade em autonomia, logando-se com o speed do CIE, e o 40% do ponto final, dotado por criterios objetivos e não objetivos de valutação, será assegnado direttamente ao software. A dita, então, receberá via e-mail a receita da admissão e da domanda, e o punteggio de partença, que entrará em sede de valutação de merito em commissione. Tudo muito simples e muito lineal, para chegar subindo à erogação das risas. Qual são as empresas que possam acceder? Ci são criterios particulares? São todas as pequenas e pequenas e médias empresas abruzenses, o FESR, o FESR, o FESR, o FESR, não há limitações de Ateco, se não as empresas que já beneficiam de fundos especiales, como o Fundo Europeu de Sviluppo Rurale, o FESR, e, então, ligado à agricultura, à litigultura, à estração minarifera. Todos os atos Ateco são tranquilamente ammissíveis, não há limitações. Legenda Adriana Zanotto